DJ Sango Kimbisa 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 Música Teira gata, teira não vai fazer nada Música 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 Weyotatuua, ije isango, weyotatuua, haja amwe, weyotatuua Ije isango, tone shee majabu yako Weyje isango, tone shee majabu yako Weyige isango, tone shee majabu ya We na lia msha, we na lia msha DJ Sango Kimbiza, Kimbiza, Kimbiza